Olá, estamos de volta com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. Os ministros da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, autorizaram por unanimidade o início das tratativas da abertura de um contencioso junto à Organização Mundial do Comércio, a OMC. Esse contencioso vai contestar as barreiras impostas pela União Europeia à carne de frango brasileira. É uma longa história e quem tem todos os detalhes para a gente desse caso é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Olá, Jaime, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Jaime, é isso mesmo. E o que significa este contencioso que você acabou de dizer em relação à Organização Mundial do Comércio? Significa que se o Brasil e a União Europeia não resolverem este impasse, o Brasil vai propor a abertura de um painel na Organização Mundial do Comércio que tem, entre outras funções, o papel de arbitrar disputas comerciais entre os países membros. Por que o Ministério da Agricultura propôs essa resolução junto à CAMEX, que foi aprovada com unanimidade? Porque o Ministério da Agricultura avalia que a suspensão da importação de carne de frango, anunciada pela União Europeia na semana passada, que atingiu 20 frigoríficos brasileiros, não se deve a barreiras sanitárias e sim comerciais. O que o Ministério da Agricultura alega? Que se os produtores de frango do Brasil enviarem para a União Europeia todos os produtos, toda a carne de frango in natura, sem sal, ou seja, ela congelada ou resfriada, mas não estando salgada, e pagar uma taxa extra de 1.024 euros por tonelada do produto, Os 2.600 tipos de bactéria que foram, segundo a União Europeia, encontrados na carne de frango desses frigoríficos, caem para dois tipos de bactérias. A bactéria é a salmonela, que, se ingerida pelos seres humanos em qualquer tipo de carne, pode provocar vômitos e diarreia. Mas o Ministério da Agricultura alega que esses dois procedimentos, a carne in natura sem sal e a carne in natura com sal, são procedimentos muito próximos, e não existe nenhuma evidência científica que comprove essa diferença brutal de bactérias. 2.600 num processo e dois tipos de bactérias num outro processo. Então, o Ministério da Agricultura chegou à conclusão de que a barreira é comercial e não sanitária, e por isso ele propôs a CAMEX o início dos estudos para a apresentação desse painel na Organização Mundial do Comércio. Segundo o Ministério da Agricultura, os produtores de aves no ano passado exportaram para a União Europeia, que é um bloco econômico formado por 28 países, mais de 323 mil toneladas de frango, o que gerou uma renda, uma divisa de quase 775 milhões de dólares em 2017, tornando a União Europeia o terceiro mercado comprador de frango do Brasil, depois da Arábia Saudita e do Japão. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só nos chamar aqui. A tecnologia como aliada à redução da burocracia. A Receita Federal está testando uma solução que deve agilizar o andamento dos processos tributários que estão à espera de julgamento. Quem tem os detalhes é o repórter João Pedro Neto. A Receita Federal começou a testar o uso de um novo sistema de inteligência artificial que pode ajudar a acelerar o julgamento de processos tributários administrativos em primeira instância. Para explicar para a gente como que vai funcionar essa nova ferramenta, eu estou aqui com o Auditor Fiscal da Receita Federal, André Nardelli. Auditor, primeiro, qual é a importância desse novo sistema, essa nova ferramenta? A importância é que nós temos hoje 250 mil processos aguardando julgamento em primeira instância administrativa, dos quais 60% equivalem a processos de baixo valor e baixa complexidade, ou seja, processos abaixo de 20 mil reais. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de processos que equivalem a um valor muito pequeno. Isso acaba ocupando aí a força de trabalho do Auditor. Exatamente. O Auditor tem que ficar concentrado nos trabalhos de maior complexidade, nos processos acima de 15 milhões. Então, para isso, ele precisa de um subsídio, de um auxílio para julgar os processos de baixa complexidade. E como que vai funcionar esse novo sistema, esse sistema de inteligência artificial? O sistema consegue ler as impugnações dos contribuintes, ler as alegações, o que o contribuinte está alegando na sua defesa, e ele consegue fazer o relatório da decisão do Auditor Fiscal e sugerir essa decisão para o Auditor. Essa decisão vai ser submetida ao crivo do Auditor para ver se ela está correta ou não. Então, o Auditor economiza um trabalho muito grande, ele teria que ler o processo, fazer o relatório, fazer o voto, um acórdão. Isso tudo pode ser feito pelo sistema de computação cognitiva. Mas não substitui de forma nenhuma o trabalho do Auditor? De forma alguma. O trabalho do Auditor é insubstituível nesse aspecto. O que vai o sistema fazer é ajudar o trabalho do Auditor, é subsidiar o trabalho do Auditor para agilizar o trabalho do Auditor nesses processos de valores mais baixos e de complexidade mais baixa. Para os processos de alta complexidade, o Auditor vai se dedicar integralmente a ele. Importante destacar que esse sistema ainda está em fase de teste. Sim, ainda está em fase de teste. Fizemos cerca de 10 mil processos e submetemos esses processos à análise da computação cognitiva e comparamos os resultados com processos que foram julgados por auditores fiscais e houve uma semelhança muito grande. Obviamente, serão necessários alguns ajustes. A máquina nunca vai trabalhar exatamente igual ao homem, nunca vai substituir o ser humano, mas o resultado até agora foi muito bom. Em última análise, esse sistema também pode ajudar a aumentar a arrecadação? Sim. No momento que a gente consegue ter a computação cognitiva para auxiliar no julgamento de processos de baixa complexidade e baixo valor, a gente libera a força de trabalho do Auditor Fiscal para se dedicar aos processos de maior valor e caso, obviamente, esses processos, esses lançamentos sejam procedentes no julgamento em primeira instância, eles vão ser encaminhados mais rápido para a cobrança, vão ser cobrados de forma mais célere e isso contribui para o aumento da arrecadação. Muito obrigado, Auditor, pelos esclarecimentos. A expectativa, então, é que a Receita Federal consiga implementar de forma definitiva esse novo sistema ainda este ano. De Brasília, João Pedro Neto para a TV NBR. E o presidente Michel Temer recebeu na tarde de hoje, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, cartas credenciais de dez embaixadores estrangeiros. Esse ato de entrega das credenciais formaliza a atuação desses diplomatas aqui no Brasil. Os embaixadores que receberam as credenciais, que entregaram as credenciais, na verdade, foram os da Suíça, Grécia, Zâmbia, Bangladesh, Gana, Mianmar, Equador, Índia, Filipinas e Butão. Só quando as cartas credenciais são recebidas pelo presidente é que os embaixadores podem iniciar os trabalhos oficialmente junto ao governo brasileiro. Isso porque esses documentos são um comunicado oficial dos países de origem desses embaixadores, de que eles representam oficialmente essas nações aqui no Brasil. E a gente fica por aqui, acompanhe nossa programação também na internet e veja nossas reportagens também no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.